Música Anjos da Maldade, vamos lá! Ruuu! Ruuu! Aaaaah! Como é que é? Ok, estamos prontos agora? Vamos lá! Estamos prontos agora! Vamos então dar... Quem tem uma moeda aí? Quem tem uma moeda de cinco anzas? Quem tem a moeda? Ó! Dom! Dom Pablo! Como está? Para não sair muito pouco do plano, viu? Eu pego a tua daqui a bocado, já! Geraldo, o Pablo Ouro está na casa! Há! 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 Calma, calma! Vamos já resolver isso! Há! Há! Não há som aqui desse lado? Não? Não está ouvindo bem? Aqui desse lado, está ouvindo? Está seguro, não é? Luz, como é que é? Aí, produção, o som aqui desse lado não está em condições. Vamos melhorar aqui esse lado. Está aí já o técnico, aguardem só um bocadinho, que ele já vai chegar e resolver isto. Anjo da Maldade, Itanaizi, faz favor, aqui deste lado, paizão, fica deste lado. Nós estamos de volta em 2013. RRPL no Cintifoli em 2024. Vamos então dar início. Deixa-me primeiro cumprimentar. Danger, what up boy? You good, não é? Está seguro, está seguro. Fala só um pouco mais alto para dar um halo ao pessoal que está aqui para te ver. Ei, família, como é que é? Isso é bom o final. Vamos aplaudir o Itanaizi, que é o único clagador na RRPL com uma batalha de 2 milhões de visualizações. Aplausos para o Itanaizi. O homem está na casa. Itanaizi Danger. Com uma t-shirt da Bantube, bem trajado, sim, senhora. Seja bem-vindo. Vou então cumprimentar o teu adversário. Tenho muito amor e respeito pelo Itanai. E assim também, peço já um aplauso para o Anjo da Maldade. You good, né, paizão? You good. Dá só uma dica para o pessoal ouvir e sentir o teu microfone. Rússia! Já sabemos como é que isso funciona. Deixa-me perguntar ao paizão e ao Itanai, insígnia ou número? Número. É o que tu sabes sempre, o meu lado. É o número, o Itanai escolheu o primeiro número. Do jeito que o país está, são números para nos manter vivos. Então, aqui é o impasse, mas o Itanai escolheu o número. Vou deixar o paizão com a insígnia. Vamos então ver quem começa primeiro. Opa! Silêncio, que o Itanai vai começar. Bem, você que está aí do outro lado, saiba que essa batalha é decidida por ti nos comentários, a partir do YouTube. Comenta no final desta batalha, sobre quem, na tua opinião, foi o vencedor. Então, Itanai, a moeda decidiu. Vamos então ouvir. Como é que é todo teu, niga? Hoje, vem! Yeah! Paizão, tu és irresponsável. Atrasaste bastante que a plateia já estava a perder a paciência. Eu que vim de Benguela, cheguei cedo e você chegou agora. Até mesmo o presente devias perder por falta de comparência. E o extraterrestre mestre especial com a sua nave... O extraterrestre mestre especial com a sua nave espacial chegou. Aqui, eu sou tão importante como na comunicação telefônica, a palavra alô. Não é à toa que o Fly me trouxe mais. Não há bom rompimento sem o Itanai, como não existe em sílabas sem vogais. Ra, re, ri, ro, ru. Rapaz, respeita a rima e robusta rural. Não rimarás assim até no dia do teu funeral. Maldito, humilhante, miserável, morrerás mutilado. Aproveita-se e despedir dos fãs, porque daqui a nada serás enterrado. A RRPL tem gladiadores que por mim são respeitados, mas o paizão não é. Acreditar que ele me vença é o mesmo que acreditar que os peixes para sobreviverem ao delúvio tiveram que entrar na arca do Noem. Ei, ô Fly. Fly. Fly, come. Eu comi o nicotina, brecauto, cadabra. Me tira aqui esses erruelas. Eu sou um buraco negro, sou como estrelas. Sou com essas dicas que eu te dei. Não tem nada. Se quiser me falar, ainda não consegue morrer. Sinta um retorno do Tanezi. Sei que sentiram saudades de mim. É recíproco. Saudade de vocês também senti. Eu não fui para ferir que preferi ficar ímpar. Vocês precisam me desculpar. Havia dado uma pausa para ver se aqui há homem que o meu recorde pudesse quebrar. Mas pela tamanha incompetência ninguém conseguiu quebrar, o Fly teve que me ligar. Tanai, a arena está fria. Venha com teu poder para poder aquecer e acrescer. O que esses niggas não têm é ajudar a liga a crescer. Por isso, castou para expor mais flor. Perante esse banana que no âmbito o Tanezi pegou, cascou para pôr. Paizão, no princípio estavas a vir bem, agora você frouxou, broxou. Já não serves para show. Di. Acabou a tua banga, Kunanga. Estás sem cartas na manga. Descarta a possibilidade de me vencer. Isso não vai acontecer nem com a ajuda dos teus cambas. Vou vos pôr correr na corda bamba, com as pernas bambas, carambas. Te colocarem contra mim foi o pior erro que a organização fez. Correr contigo numa pista não fazia parte dos meus planos, saiovo. Será que não vês? Minha ideia era batalhar contra os sete reis e enterrá-los todos de uma vez. Não estás capacitado para me enfrentar numa arena. Você só vai me derrotar o dia que um macaco mecânico comer banana. Tu e os outros que pensam me fazer cair, partilham pensamentos ridículos. Em batalha é só tipo Jesus Cristo, transformo mestres em discípulos. Mando-te barras em formas de balas e acabo com as tuas gabas. Da tua boca sai tanta merda que eu não consigo diferenciar se fez ou que falas ou que cagas. O que rimas é lixo, eu e a plateia não nos comovemos. Comovemos que és podre nem acede-se comerte as guerras. Com fracos como tu eu não declaro guerra. Em campo de batalha gladiador, um gajo enterra. Cuspo rimas de outro planeta, parece que vim de Marte. Pena é o que tenho da tua carreira. David, ganhaste fama fazendo palhaçada tipo Speed. Ainda achas que podes me deter? Não se aventura, criatura. Não estás em altura para ser meu inimigo. Olha um favor que eu estou a te fazer em partilhar o palco comigo. Você não é nada, boy. Steven, siga a tua manada, boy. Se não sairás daqui despedaçado tipo engoliste granada, boy. No movimento hip-hop não és inútil. A única pessoa que diz que és útil é a tua irmã lái. Mas ela é uma laia. Mentiu para mim que tu és um urso feroz do Himalaia. Quando na verdade não passas de um pombo, de sansa pombo, da maquela do zombo. Te zombo e não partes para cima de mim porque sou extremamente duro. Ainda que fosse um pedicuro, não chegarias aos meus pés. Eu brinco contigo, gringo contigo. É o único adversário que tens. Os dois são comediantes. A diferença que existe entre vocês é que ele não se cansa, dança e na descontra conta paranoias para animar. E tu mal cantas contas paranoias, paranormal para animal. É bem visível a tua debilidade mental. Não consegues cuspir pelo menos cinco rimas boas numa batalha acampal. Visto que atualmente a tua mente está com escassez de capacidade intelectual. Razão pela qual te tornaste num pobre demente, demente que exibe burrice como da beleza exibe riqueza. Eu sou tipo exíduo, exíduo sapiência, sou com sã, com sã, com consciência. E eu estou longe de vocês. Há-nos luz. Respeito não vos pedi, eu impus. Vocês não tocam na minha coroa porque nem sabem onde pus. Não ligo para o que dizes, a tua boca é tipo ferida crônica, só sai pus. Cruz credo. O fly vai me pagar pelas rimas que tu vai me pregar, mas vou entregar o mic para não te pegar e te pregar na cruz cedo. A batalha só está a começar e eu estou a te ameaçar. Mas perto de fim, sem usar e usar e vou te coçar. E aí, fly. Ai, time, 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 time. Anjos da vontade, what up? Ah. Sabe como é que isso funciona? O mic é todo teu, niga? Só o que é isso. Ah. Ah. Ei. Eu queria que, epa, entre nós, né? Tinha que ser um outro tropa, não tinha que ser o Tanaizy. Sério. E aí. Ele tem me recebido lá na banda dele como... E aí, não sei, né? Se é disfarçada... E aí, ah, mas não tinha que ser ele. Tipo, é mais ou menos assim. E aí. Antes de romper em Benguela, era tudo o que eu mais queria. Eu só não fui para lá por conta do capital. Mas já que se trouxeste sozinho na capital... Onde a... Rússia! Eu sou bem mau. Eu sou bem mau. Eu sou bem mau. Estou de volta. E aí, é mais ou menos assim. Tipo, como? Se o Tanaizy é uma abertura, pra mim é uma abertura para novas oportunidades. Estou de volta no jogo. E aí? E aí? Povo, ouve só. Eu preparei uma a uma. Se vocês deixarem vir. Vá sair fixe. Vá sair fixe. Vamos? Então vamos lá. É mais ou menos assim. Antes de romper em Benguela, era tudo o que eu mais queria. Eu só não fui para lá por conta do capital. Mas já que ele se trouxe sozinho na capital, onde atualmente a necessidade de falar mais alto do que a moral. Então eu terei de ser esperto, empregar a lei da sobrevivência, te matar para alimentar as minhas crias. Mas nesse preciso momento passou a ser tudo o que eu mais preciso. Rússia! Tanaizy! 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 É falta de juízo Literalmente Tu te prendeste há mais de mil anos Dentro dos teus próprios pensamentos Continuas sempre na mesmice Enquanto a RRPL Dia após dia Tem constante desenvolvimento O pai diz Ele cantou para ti Mais velho aguado Fica firme Observa ainda os novos talentos Cada batalha dos putos Altera o quadro antigo Nota-se crescimento Eu pessoalmente Atualmente Prefiro ouvir um puto Higrojota Do que este cota idiota Que se prendeu no tempo Rússia Boluzento fica atento O único benguelense que eu conheço Que sai de Benguela Que é para vir em Luanda Arreou, arreou Comprar roupa de dois baldes Duzento Eu não vim cá Só te romper Também estou a aproveitar O momento Para fazer a entrega No pessoal Em primeira mão Do novo formato Mais atualizado Para o futuro Do rompimento Se o pai diz Eu estou aqui Ou não estou Aqui dentro Aproveita Para fazer bajulação Para te meterem A concorrer direito No agarra talento Yeah Rússia É mais ou menos assim Neste momento O Danesia É como uma pastilha Que já machucaram Perdeu toda a doçura Colaram na parede Se cair Ainda vamos te pisar E de seguida Vai para o lixo Ninguém quer te machucar Rússia Se ficarem calmos Tem rima Yo O Danesia O Danesia O Danesia Neste preciso momento Também é o único gladiador E da minha era Que não evoluiu Com a passagem do tempo Perdeu todo o cuio E o Danesia Vai para a puta Que te pariu Ninguém quer te machucar Rússia Mas já quanto a mim Eu sou intemporal Vocês sabem E você também sabe Que mesmo antes Da nossa era Eu já era O veterano mais fera Não é à toa Que esse povo Fica à espera E clama Pelo meu nome Venera Pergunta No rede neutro Eu não sou fuba Vai te dizer Que eu sou mandioca Em batalhas de reina RRPL O paizão Ninguém peneira Rússia Porque a cada batalha O da maldade É imprevisível Porque a cada batalha O anjo se regenera E agora que me Regenerei de novo Desfrego na cara Diante do povo Sem maneira Que eu sou antigo Mais fera Da nova era Eu nunca deixei Os meus créditos Entregues em mãos alheias Por isso é que Passa ano Pois anos Esse povo Está sempre aqui A dar o calor Que eu transformo Como combustível Para abastecer A máquina Independentemente Se vieste Da parte sul Ou não Não brinca Não brinca à toa Não se arranja Confusão Porque mínimo Estou passo em falso Caso simulação Você vai assustar Como é que hoje Antes das horas mortas Hoje já estou em Benguela na tua porta Mal estacionado Com um carro Da agência funerária E um caixão vazio Da tua medida Na mão Eu se aqui em Luanda Não conseguir Te romper verbalmente Então terei De sujar As minhas mãos Oh Rússia Time 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 Foi o primeiro round Sim senhora Já sabe que o vencedor A decisão é tua No final da batalha Não se esqueça Que esse é um evento Patrocinado exclusivamente Pela Bantubate A melhor casa de apostas Tanai Sabes como é que isso funciona O make é todo teu Nigga Eu vim de Benguela Porra Para uma batalha Fly Por favor Se isso é um show de humor Está aí Chama o Arthur Popo O imperador E o paizão Disseste Olha como é que eu também Sou terrível E o rabo do fly Ooooooooh Yeah Yeah Paizão Paizão Eu sou calmo Mas quem me encosta apanha Eu bato o dred Se põe comigo, o seu juiz é que você ganha Se queres dinheiro, aposta na ban Cruzaste o meu caminho Como consequência, perderás um dos membros Não Serás bem torturado a tua família Que perderá um dos membros Veste aqui com fúria, sabes quantos niggas Eu já matei Salomão, rei e O resto não me lembro Só sei que a tua família que se lembrar De ti, sempre que chegar dia 2 de novembro Iê, paizão Mas o que é que se passa contigo Afinal Nas tuas batalhas Num ronda Apareces bem gangsta No outro Apareces bem sentimental Se define, paizão Ou és bom Ou és mau Para com essa coisa aí De bipolaridade Você é pobre Mal consegue se sustentar Como é que vai sustentar Outra personalidade Guia Não se testa a profundidade do rio Com as duas pernas juntas Dizem que és boa em resposta Então responda as minhas perguntas Se o povo do botão Nas vestes usa botão E os de bermudas vestem bermudas Será que também é permitido Rebentar granada em granada No peru Comem peru Em camarões Comem camarões Será que se alimentar De Canadá Em Canadá Eu me alimento de animais ferozes Como os leões Tu te alimentas de inseto Como os camaleões Sei que não é certo Mas inseto é o que gostas Não compras lagostas Porque não são baratas Mas as lagostas São do mesmo filo biológico Que as baratas Isso você não sabe É tanto conhecimento Que nessa tua cabecinha Não cabe Bagri O rap não é pra ti Se desapega Não tens nada Pra continuar nesse jogo Mas a tua ignorância Te cega Te faz te sentir grande Só que eu já vi Bebês maiores que tu O pessoal adora O teu declínio Ninguém quer te ver A crescer É tipo cabelo Que cresce no cu E tu tentas tanta coisa E nada dá certo Coitado Só quando sonhas Que estás a mijar E acordas molhado É que vês o teu sonho realizado Bicho do lago Quase desmaiei Quando lhe encontrei A chupar gelado Eu disse Meu Deus Me faça entender Isso agora Como é que esse crocodilo Tá conseguindo Pôr a língua fora Por mais incrível Que pareça Esse polvo Esse parvo É tipo polvo Possui novo cérebro Mas age como Se não tivesse cabeça Diga lá Como é que fez Desaporco Se os teus perfumes São gatos Ainda usas Cobra Balila Debutante Enquanto eu uso John Varvatos Verbalmente És fraco Só que tua catinga É que é forte Tá sempre a poluir o ar O funk Você abraçou lá fora Quando chegaste Teve que voltar Pra casa Se lavar Cheiras mal Sofres de hidrofobia Por ano Só banhas três vezes Anormal Falas porcaria Porque no lugar Do cérebro Tens fezes Eu estou triste Com os organizadores Deste evento Pensei que enfrentaria Uma tempestade Afinal é só esse evento O Flay me disse Como um adversário É um animal grande Que com a tromba Faz trago Mas agora eu estou admirado É pela primeira vez Que vejo um elefante magro Só com essas dicas Que eu te dei Elefante magro E ainda por cima Não bate bem Paisão Tens os dentes bem amarelos Será que usas Pepsodente de dendém? Com apenas um golpe Rebento-te as bilhas Mas você por ser Um ser débil Nem consegue Rebentar balão de pastilha Assim achas Que podes romper Comigo mendigo Você não tem força Nem poeta Consegues bater Até o coração De um cão morto Bate melhor que você Te aconselho A não entrar na minha festa Sem ser convidado Porque quando o petisco Acaba um gajo Há sapato Compraste pão E calzaste por quê? Será que nas lojas Da tua banda Não há sapato? Assim mesmo Vestiste para vir no show? Estás a se mentir Não acredito Na minha banda Essa roupa É que os tios usam Para pastar cabrito Não me levas A derrota O caminho para a vitória Eu tenho a patada E você não é um obstáculo Eis anjo Dou-te bofatada Dentro do cenáculo A tua rima é badalada Por isso fazes espetáculo Não tens pedalada Fica longe do triciclo Deixa espaço palhaço Não faça papel ridículo O teu lugar é no círculo Esse palco é para quem faz duplos E triplos Toda vez que faço barras Aos fãs agradeço E engrandeço E engrandeço O meu currículo E o músculo E tu quando fazes barras O Nivaldo Santos Está atrás E deixa 100 mil Quanzas para o Tanais Obrigadão Nivaldo Costa Nivaldo Costa Salute o brother Sem pau Já entrou na conta Isso é bom sinal Isso é bom sinal Paisão A tua presença em palco Só dá conteúdo para críticos Não és anjo da maldade És um demônio do pandemônio Os teus neurônios São paralíticos Fechou Time, time Foi o segundo rosto do Tanais Clássico Estamos on fire Anjo da maldade Está pronto Yo Sabe como é que isso funciona Yo Como é que é todo teu, nigga Isso é mais ou menos assim Desde os tempos primórdios Hoje Amanhã E para sempre Serei O vosso principal Atormento Engravidei A Deusa grega E ela gerou As gerações Do rompimento A moeda Tem dois lados Separados Apenas por um centímetro Mas acreditem Que a insígnia Nunca viu O seu real valor Sem protesto Eu estou a te ser honesto Que depois desse round Cada batalha minha A casa cai E tu nem já Quando exibires um texto Neste contexto As minhas barras Ou melhor O meu conteúdo lírico Está a ser reconhecido Como patrimônio público Da humanidade Reconhecido internacionalmente Pela Unesco E hoje Se a velha E a nova escola Está a estudar A arte de romper Como uma ciência É porque eu Ontem Com muita paciência Fiz exatamente Tudo de forma exata Rússia Não fica naquela Dunguechele Enguechele Porque Ata não desata O Anselmo Raul Só morreu Atropelado No super-homem Porque esqueceu A bata Eu só me esgotaram Também na escola Porque fui na favela Fumei um pica Esqueci a bata Você tentou invadir O território proibido Luanda se levantou Gritou Paisão Não nos borra Lhe entra Não esquece A bata Rússia Ei Juro por Deus Por mim E por muitos Que estão aqui presentes E não sou No lugar do Tanaisi Era de preferência Ao Fly buscar A Medusa Na Tuga Do que este Gladiador antigo Que nunca conseguiu Fazer pelo menos Três batalhas Numa temporada O Tanaisi Anda habituado A vir aqui Exibir A rima E roubada Dos vídeos Não exibidos Da suposta Merda dele Que ele denomina Como liga E eu chamo Que no país É a merda Mais fracassada Chegas em Luanda Desarrumas A banda Deixas sempre A tua marca E tiras o pé Da limonada Tipo como se Não se passasse Nada Mas hoje Você não vai Marcar aqui Ninguém Porque nas minhas Punchlines Eu trouxe Cicatrizante E todas Tuas marcas Serão apagadas Epa Epa Povo Eu deixar De ser gladiador Pra ser apresentador Epa People I'm sorry A anyway Rússia Mas eu consigo Entender o teu lado Mas do jeito Que expusco Também tens que entender O nosso lado É que você pode Investir todo o dinheiro Do fundo soberano Do banco Da Suíça Nunca terás A barba Organizada E assim Limpo Como esse senhor Que tem aqui Ao lado Porque você Já nasceu Estempoerado Se eu pegar Pra te sacudir Benta E todos Que estão aqui Dentro Vão sair Engripado Rússia 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 Você é o único Você é o único Alien Esse G4 Que eu conheço Romântico E com os versos Mais macios Do que Macedônia Eu sou o novo Diogo Cão Do Rompimento Fly Squad Vou fazer Da liga dele E das terras De Benguela Mais uma Das minhas Colônias O meu Babulho É grande Nenhuma Entidade No país Aceita Se envolver Se eu te bombar Aqui agora Na dianteira E ver-lhes a passar A viatura blindada Da brigada Anticrime Podes gritar Pire Pire Vão fingir Que não ouviram Que no aperitivo Do Valete Estava a faltar O meu Pire Pire Cuidado Cuidado Eu Tanaisi A quilômetro Distante De vocês Especulam Que na minha Trajetória Deus só deve Ter posto Mais de mil Pés É desde as eras Que eu venho A vos apertar Mais do que As quines Do cage Os dois apertos Começaram A partir do backstage Nós aqui no palco É só para te terminar Sente o look Do negro De cima Abaixo Tipo um preto Que está vindo Stage Uma grelha Do slamba Deixou-me um fardo Muito pesado Mas Isso não me deixa Desconfortado Porque É um legado Passado De estado Pastado Porra Eu não preciso De provar Para mais ninguém Nessa merda Que eu sou Foda Ah E eu nem preciso De coroa Para mostrar Nessa merda Que eu sou Rei Eu não sei Se errei Mas é certo Que eu te digo Quando eu tiver Com o lirical Na beque Não se mete Com a tropa Porque atropelei Agora te digo Que estavas a passar Despercebido A fazer acrobacia Na estrada Do sucesso Te passei por cima Mão na cabeça Meu Deus Atropelei Eu chego Na tua casa Encontro A tua irmã De 14 anos Burra Afobada Que estuda Segunda classe Lhe engravido De propósito Só para nunca Mais ir na escola Com barriga vazia É nesse tanque Onde a tua irmã Esfrega a roupa E essa boa Nessa bacia Eu vou dar cabo Deste idiota Ele é um gladiador Mas também É um grande Curibota Do jeito Cutanaisita Magro Se fosse já Uma dama Do movimento Tipo a Geu E a Medusa Já ia abrir boca Que as miúdas Caíram de moto Eu sou tão viciado Em romper Rappers Que se não rompe Um gladiador Em menos de Um round O meu diarreia Alguém me disse Com mente mágica Lhe sopraram Cutanaisita Está há três anos A fazer diarreia Time, time, time Foi o segundo round Do paizão Vamos ouvir o último round Cutanaisita Boa Você acha também Que isso funciona O mic é todo teu Niga Paizão Estás a mostrar Que você é um gado Pastado O Nagrelha Foi kudurista Você é rap Como é que ele Como é que diz Como é que diz Que estão Legado Pastado Pastado Ah, então Estou com o emoli Como é que estás a dizer Que fazes kuduro Você é um caracol Paizão Mesmo distante Mesmo distante Da tetrahidrocannabinil Estás a ver fumo Eu estou espremendo O teu corpo Como se estivesse A fazer sumo Não é sumo Para tomar É luta japonesa Corpo a corpo E eu sou tão quente Que se você me encosta Um pouco Porco Ficas torresmo Estás aqui Há muitos anos Não evoluíste Continuas o mesmo Vives com o passado Deviais ser chamado Museu És descompassado Como o Valdemar E a Geu Na publicidade Da Uniteu Não te consideraria Rap Street Nem que fizesses Parte da Clamor Beat Se inteligência Fosse comida Já estavas morto De fome Estamos na mesma liga Mas a nossa Diferença é enorme Eu faço parte Da lista De diamantes Do rompimento Tu fazes parte Da lista De diamantes Do rompimento A apanhar as linhas E Rimaticamente Eu transcendo o horizonte Enquanto você se limita Nessa guerra lírica Apareço sempre duro Na escrita E vocês ficam Sem entender Eu sou como um historiador Estou sempre a escrever Me comparar contigo Não vale a pena Olha que ainda Sou tua rimão Que escrevi Durante a quarentena DJ nessa merda No que toca Liricismo Você não me aguenta Mesmo rimando Na velocidade Mais lenta É impossível Me alcançares Ninguém está Acima de mim Até drones Só conseguem Me filmar Os calcanhares Não brinca Filho da caixa Comigo é parte Ou racha Mas um gasta ignora Não tenho tempo Para te partir Como alguém Que não tem relógio Para te dizer a hora Não tenho tempo Para ti Parei porque vi Que isso pode me levar Para a cadeia O que rimo É droga pesada Só não vicia Porque uma brada Do FBI Me fez escapar Da emboscada Andei solteiro Agora parei Para casar Com a Vitória Dei passo Certeiro Valeu a pena A trajetória Que se lixo Canixe Que acha Que cheguei Aqui com sorte Mentebei Abras de mar Dar giga São em reis Mas é comigo Que a coroa Vive com sorte Acredito Que não percebeste Nada que eu disse Paisão Aqui eu é que trago A metrificação O que acabaste De ouvir Chama-se aglutinação Nessa escola Não preciso ser professor Tomás Pacontino Gabriel Pensador De onde venho Sou melhor Não é falsa Vanglória Tesudo desde os primórdios E nem é vaginal Venho fodendo Anás da história São linhas Que vocês só vão entender No vídeo Como é de hábito Leva muito tempo Para entender As linhas do Tanai Sei que te lembras bem Que me trataste Com desdém Quando cheguei Não desisti Tive êxito No meio da humilhação Formei o meu exército General Xiang Caixeque Fiz do rompimento O meu ganha-pão Hoje como um garoto De programa Cada rapo O meu caixeque E tu caíste No mar do esquecimento Augusto Estás invisível Agora queres aparecer A qualquer custo E o Ana Kill your mama Em troca de fama Ouveu a palama You must Lennon sing a song Because your drop Is like a drama Isso é conselho De mais velho Fedelho Não reclama Os bifes que eu estou A te dar Estão envenenados Não coma Senão vais para o coma Mas como se trata De fome Come Porque a fome Se você não lhe mata Ela te mata Estás num beco Sem saída Puto reza Essa minha presa Apanho-te de surpresa Porque a tua fraqueza A partir de si Meu domo Durmo por cima do domo O desejo De sentar no trono Me tira o sono Por isso um dia Passarei por cima Do dono Sorte sua Que não és Se não te desossaria Da cabeça Os pés O que fazes No micro Estupidez A minha rima Vale ouro A tua não vale Prata nem bronze Nesse jogo Eu sou crack Mato-te de overdoze Acabo com a tua vida Lentamente Como um cigarro No cinzeiro Sou um ceifeiro Sincero Terrível Dentro e fora Das mídias Te ponho a comer O teu próprio cérebro Como as sídias Seria bom Que essa batalha Fosse na caala A tua ala Mais fraca Que a corda Arrebenta O que eu mais quero É te ver a dormir Te colocarei Uma bomba Que se você Acorda Arrebenta Não te dou Trégua A água Te afogo Na água Abenta Afogo Quando a poeira A bomba Arrebenta Mas a poeira Não cessa Meu rap é foda Gozo contigo Mas nunca abaixo A cabeça Isso é que é a atitude De um caçador De recompensa Quem muito A pressa Tropeça Quem muito A pressa Tropeça Vou te romper Nas calmas Numa pressa Começa a tua cabeça Não pense Quem muito A pressa Tropeça Essa tua cabeça Como não pensa Vou prendê-la Numa prensa A tua burrice É extensa Como o nosso Continente Limpa os ouvidos Com papel higiênico E o cu Com cotonete Presta atenção Nessa dica Que eu vou te dar É muito contundente Vou foder a tua vida Para saberes Que sou papoite Quando o assunto É pera Eu não brinco Até engravidei A minha mulher Da noite E quanto a ti Sobre sexo Não entendes nada Nunca tiveste namorada Toda vez que pedes Namoro Te dão chapada O teu pai Também passou Por essa situação Só conseguiu Engravidar Tua mãe na gera Por isso é que Nem cesta atrapalhada És o único Que joga Não ter rites Com chuteira Puto Estou a te mostrar Superioridade Nesse round Sou astuto A minha especialidade De bondade É igual a do James Bond Sou bruto A crueldade Que carrego Nem o meu coração Esconde Contigo não luto Em vez do Anjo da maldade Eu preferia O Cristiano Conde Time Terminou Tanai C Último round Aplausos Sim senhor Obrigado É o Tanai Vamos agora Ouvir o Paisão No seu último round Boy Sabe como é que isso funciona O Mike é todo teu Nigga E eu Este mambo De tá falando De damas E não sei o que Controla Não vale isso Uma tropa Vou te ferir um pouco Pergunta Na minha cunhada O que é que eu lhe fiz Na tua varanda Os a miúda Tá maluca Se masturba Mesmo ou não Tando lá Ela acha Que essa varanda Eu só tive Mano E eu E eu Isso era só Para descomprimir Porque eu também Não saí de casa Que é para vir aqui Fazer rir E eu Eu sou mau Sou mesmo mau Sou mesmo mau Ei Paisão 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 Último Kyoko Deixa para o Paisão 50 mil Kwanza Ainda vão deixar Mesmo aqui Depois vão dar cumbu Seu Vão dar cumbu Então quem tem dinheiro Pode vir aqui O Paisão Está no palco É mais ou menos assim Tipo é como Isso é Luanda Mesmo que fosse Um que veio Dos Estados Unidos Puta Copariu Só o facto De eu ser luandense Eu ia morrer Mesmo aqui na banda Tipo é mais ou menos assim Aqui não é Embulatumbua Nem Dambu Azuz Isso é Luanda É aqui onde você se anda à toa Vês que a Luanda Rússia Deixa eu aproveitar o tempo E mandar um abraço ao Tito Suárez Está aí na plateia Ele manda 10 mil Kwanza Para o Tanaisi Um abraço Monika Tito E eu Eu digo Por isso é que não fica acelerado Parceiro Abranda Só está no dedo A tropa anda em frações de segundo Fly sabe que essa brincadeira Acaba Na minha B Que fez tantos boas Tipo sou rei do gado A levar a pastar a manada Tanaisi Eu já disse tudo Rala Cala Não fala mais nada Não fala mais nada Mas um cunha um cunha Eu arragaço as mangas E te inflama a cara Com trinta Tambaia Por mais que te veres com os teus Na gandaia Se me veres a cruzar A ponta da travessa Usa a cabeça Não atravessa a contorna Porque o rompimento é tudo pra mim E eu estou a lhes assistir A tentar matar o meu déjà vu Tô de Bajabo Automaticamente ativar O molado morna Só pela audácia Que o Tanaisi Teve de sair de Benguela Pra vir enfrentar o paizão A minha vontade é de sair daqui E procurar um ordem pública Ela receber a arma Fazer um disparo E de seguida correr mais rápido Do que a munição Só pra mim sentir o prazer E a sensação De tirar tua vida Do teu corpo Com a minha própria mão E depois a bala Que me segue Só chega depois Pra deixar cair Essa estrutura no chão Não brinca comigo Porque eu não sou brinquedo não Eu mato o Tanaisi Aqui em Luanda Vou lhe enterrar em Benguela Num terreno baldio Onde no país Já não consta No croquinho de localização Fly Avisa nesse moleque Que eu não vim dar croquete Nem chiclete Se ele mandar Uma barra pesada Que eu senti Que tocou na beque Quando eu fazer A contra-ofensiva Serão comícios De teleguiados E disparos múltiplos E disparos múltiplos De roquete Rússia Rússia A guerra Se sentir encurralado Vai abrir a maleta Apertar no botão vermelho E o mundo pode presenciar O próximo Amargedon Como é que você vai brincar Com uma pessoa Que deve simular o ataque em Moscou E a queda do perigo A bomba que está preparada Para acabar com a guerra Na Ucrânia Hoje pode servir Para ti Sozinho Tanaisi Tanaisi Você se tocou De usar o bibi Da bantubete É porque já não tens Mais t-shirt em casa Você só está Usando o babete Você vai me falar Com suanta cheiro Você cheira a quê? Você cheira a cadáver Você cheira a um aviário Onde já morreram as aves Você acha que Para mim apagar o braço Eu precisei De água potável Fly Eles sujam rebeldes Sabem quem são Quando pegam nessa merda Eu ponho dicção Quando falam mal Tio Ninguém que são Rússia É o anjo da maldade Ô Vitanaisi Não se bate por tudo E por nada Porque está aqui o CEO Porque nem tudo Nessa vida vale a pena Viste que o próprio Fly Squad Deve de mudar Algumas peças do jogo Porque dentro Da própria organização Dele já estava A rolar esquema Ô Rússia Ele Deve de Desinstituir o dado O Eduardo Para pôr o dado Porque o homem ainda Não estava viciado Na cena Eu só nunca ganhei Uma temporada No Rússia Eu só nunca ganhei Uma temporada Na RRPL Talvez é porque Eu nunca fui baju Como muitos Meus colegas Que eu vejo De cima a baixo A fazerem Um show da baratia No Fly Squad E por aí O Fly sabe Mesmo desde O tempo do TZ O único Eduardo Que eu respeitei E continuo a respeitar Nessa merda É o Pãim Rússia Dime 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 Oxi Eu Eu Calma 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 Eu Grande batalha Vamos aplaudir Pai São Itanais No palco Lendas desse jogo Eu quero ver Todo mundo aplaudir De pé Lendas desse jogo Vamos aplaudir os dois Paizão Itanais E Lendários Obrigado pela vossa presença Essa batalha fica por aqui Mas tu sabes quem tem sido o vencedor És tu A partir dos comentários No Youtube Não te esqueças do teu like E da tua subscrição E também partilha pros teus amigos Sou o Fly Squad E tu sabes Eu volto com mais um clássico Dentro em breve Eu fui One Outro 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 Obrigado.